Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador de saúde e estudante de nutrição trazendo mais um conteúdo aqui pra vocês sobre saúde pra transformar a vida de vocês. Como vocês podem perceber, tô aqui na praia, acredito que já tenham percebido antes de eu falar e vou trazer um conteúdo aqui pra vocês que é importante vocês terem consciência, vocês alertarem as pessoas que você ama caso você é uma filha, uma sobrinha, um primo, enfim e tem alguém passando nessa situação, porque hoje se não é você que tá com esse problema de saúde com certeza é alguém que você conhece, que basicamente é diabetes, é uma das doenças crônicas que mais cresce no mundo que mais aumenta os adeptos a ela, né? E as pessoas acham que diabetes é um problema... Você dormiu lá com a glicemia de 99, acordou no outro dia com 130 de glicemia e você é diabético? Não, diabetes é uma doença construída ao longo do tempo. Sim, é uma doença baseada em comportamentos alimentares principalmente, não só isso, mas 80, 90% aí da culpa, né? Da responsabilidade, na verdade, eu quero que vocês sempre troquem essa palavra na vida de vocês para que vocês não fiquem se martirizando, mas da responsabilidade da diabetes é por comportamentos alimentares. Ninguém, raramente, as pessoas nascem com diabetes e quando nascem com diabetes é porque a mãe gestante já veio de quadros aí de deficiências nutricionais, de maus hábitos alimentares durante a gestação e aí, claro, se você é essa pessoa é que você não fique se culpando porque talvez você não tinha essa consciência e esse conhecimento antes. Aqui é ótimo para gravar como fundo, né? É uma bela vista para vocês acompanhar junto com o que eu vou ensinando para vocês. Só que não é uma das melhores opções por causa que como é aberto fica ventando e o áudio não sai naquela perfeição. Mas vamos lá. Diabetes você precisa entender que é um quadro de resistência insulínica que vai se construindo ao longo do tempo, ao longo dos anos, né? Tanto que as pessoas passam uma vida comendo errado e vão ter diabetes lá aos seus 30, 40, 50 anos. Ou seja, demora décadas para a pessoa ter diabetes. Mas se a pessoa, no começo da diabetes, ela se propõe a ter uma mudança radical de estilo de vida, de hábitos alimentares, em poucos meses ela vai, se não semanas, né? Se for bem no início mesmo, ela vai ter uma reversão total dessa situação. E é preciso que vocês entendam. O que que desenvolveu a diabetes? Resistência insulínica, deficiência nutricional, que pode prejudicar ainda mais a resistência insulínica, sedentarismo, estresse, são os quatro principais pilares aí para desenvolver um quadro de diabetes. Ou seja, se é estresse, você precisa ter práticas aí de controle emocional, meditação, yoga, passear num parque, ter contato com a natureza, tudo isso vai ajudar. Mas principalmente, como eu disse, hábitos alimentares e deficiências nutricionais. E eu quero comentar nesse vídeo os principais suplementos para ajudar nessa questão. Já tem outros vídeos meus falando sobre diabetes, mas eu quero trazer de forma um pouco mais abrangente a questão da suplementação para diabetes. E claro, tem vídeos meus também comentando sobre vitamina D, magnésio e tudo mais. E por que que esses nutrientes ajudam? Porque eles vão contribuir ou na questão da modulação da insulina no pâncreas e ou na questão dos receptores de captação de glicose no nosso corpo para a produção de energia. Então, por uma dessas duas maneiras, o nosso estado nutricional vai contribuir de forma positiva ou de forma negativa. De forma a ajudar, de forma a contribuir ou de forma a prejudicar esse quadro todo. E aí o que é que acontece? Alguns outros nutrientes que podem ajudar é basicamente o seguinte, glutamina, primeiramente porque é um dos principais nutrientes para a saúde digestiva, para a permeabilidade intestinal. Se você é uma pessoa que mantém a integridade intestinal, você vai ser uma pessoa com menos inflamação intestinal. Menos inflamação intestinal é menos inflamação sistêmica no corpo todo. Ou seja, o que inclui o pâncreas. Um pâncreas menos inflamado, ele vai produzir insulina de forma mais efetiva. Ou seja, vai ter essa modulação toda. Os receptores vão estar mais sensíveis a receber essa insulina, que serve como um porteiro para abrir a chave da célula para a glicose entrar e ser usada como fonte de energia. Ou seja, a glutamina age por diversos meios na nossa fisiologia para ajudar nessa questão de resistência insulínica. Ela de fato age de forma direta também nos receptores das células para a captação de glicose. Outro suplemento que pouca gente fala, para não dizer ninguém, sobre o efeito da insulina no nosso corpo é a creatina. É um dos suplementos muito falados por quem pratica musculação ou exercícios de forma geral. E a creatina é um dos suplementos essenciais, necessários para a saúde como um todo, para a saúde neurológica, para estudos mostrando em tratamento de depressão, obviamente para a performance física como um todo. E também é um dos nutrientes que ajuda a célula na captação de glicose da corrente sanguínea para ser usada como fonte de energia. Então é um suplemento que traz muitos benefícios no médio e longo prazo. Outro suplemento importantíssimo é a vitamina C. Tanto que o mesmo receptor usado por glicose é o mesmo receptor usado por vitamina C. Ou seja, se você ingere a vitamina C e come algum alimento açucarado, muito provavelmente o açúcar vai entrar primeiro, ou seja, aquele receptor vai estar ocupado e a sua vitamina C não vai ser usada como deveria. Então você comer menos alimentos açucarados e aumentar o seu aporte nutricional de vitamina C, comendo mais frutas cítricas, suplementando, enfim, você vai estar utilizando mais receptores para uso da vitamina C, que é um nutriente essencial, um nutriente que todo mundo é deficiente. E vai, primeiro, que você vai ter reduzido a carga de carboidrato, carga de glicose na sua corrente sanguínea. Isso só já vai dar uma aliviada, já vai tirar uns pesos do seu corpo, da sua fisiologia e deixar ele trabalhar de forma mais livre. E claro, você vai ter uma regulação toda dessa fisiologia. Você precisa ficar sem carboidrato? Não. Embora seu corpo consiga viver sem carboidrato, mas a questão não é você tirar os carboidratos da sua vida, é você consumir os carboidratos corretos. Não é as pessoas que falam, ah, eu não consigo emagrecer porque eu não fecho a boca, ou aquela pessoa não consegue emagrecer porque eu não fecho a boca. A questão não é você fechar a boca, é você abrir a boca para os alimentos certos, para os alimentos corretos. Você comer aquilo que é adequado para a sua saúde. você ter um equilíbrio nessa questão de consumo, de ingestão e daquilo que você deixa de consumir. Ou seja, não é você fechar a boca e comer cada vez menos. Isso no médio e longo prazo vai trazer problema, vai trazer o chamado efeito sanfona. É você comer certo, é você comer a quantidade que você precisa e os alimentos da qualidade necessária. Ou seja, você comer comida de verdade, minimizar industrializados. Enfim, você de fato ter uma correção do seu estilo de vida. E a partir do momento que você corrige os seus hábitos alimentares, que você passa a suplementar esses nutrientes, vitamina D, vitamina C, magnésio, glutamina, creatina, você vai de fato ter uma modulação da sua fisiologia. Se você, de fato, ter contato com a natureza, você vai equilibrar os seus neurotransmissores, seus hormônios, que é também muito mais importante para um controle num quadro de diabetes do que medicamentos, que embora possa ser necessário ali num curto prazo. Então basicamente é isso galera, vitamina D, vitamina C, magnésio, que age em mais de 350 reações enzimáticas e bioquímicas no nosso corpo. Ou seja, tem muitas vias metabólicas pelo qual o magnésio é essencial, é necessário, e uma delas claramente é o trabalho da resistência insulínica. Então pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe seu like, deixe nos comentários alguma dúvida que você tenha, e claro, compartilhe nos grupos de família para as pessoas saberem os nutrientes mais essenciais para ela usar caso ela tenha diabetes ou para ajudar alguém que tem diabetes também. Finalizo aqui com essa vista para vocês, desse rio, dessa vista maravilhosa, e claro, entre em contato com a natureza, porque tendo diabetes ou não, tudo isso vai ajudar na vida de vocês. Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri